Mestre André Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um tamborzinho Tum, 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 tamborzinho Plim, 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 um pianinho Tirulirulim, um piparito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um rabecão Tum, 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 um rabecão Tum, 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 um tamborzinho Plim, 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 um pianinho Tirulirulim, um piparito Ai, olé, ai, olé Fui na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé Fui na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei um tamborzinho Placu, tacu, tacu, um tamborinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André Que eu comprei uma sanfona Sanf, pom, pom, uma sanfona Talacu, tacu, tacu, um tamborinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do Mestre André Tirulirulim, um piparito Tum, 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 um tamborzinho Um plim, plim, plim Um pianinho Tum, tum, tum Um abecão Celeco, teco, teco Um tamborim Tum, trum, trum Violão Pum, pum, pum Uma sanfona Bum, bum, bum Um surdão Chique, chique, chique Um chavalho Rec, rec, rec Um recu, recu Tum, tic, tum Um penderu Ceng, ceng, ceng Uma guitarra Ceng, ceng, ceng 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 Tchau.